Qual é a origem do chimarrão? Logo que eu cheguei no CTG, o pessoal dizia assim, não, tu vai fazer o churrasco, porque só porque eu sou do Rio Grande do Sul, eu chimarrão. E eu acho que a gente merece, vocês não concordam comigo, galera, de aprender como um gaúcho raiz aqui, como prepara um chimarrão de verdade. Vamos embora? Hello, everybody! Please be welcome. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Talkland, essa terra de conversa boa, essa terra de diversidade, onde a gente fala de tudo um pouco aqui. E vocês não fazem ideia de quem é que está aqui sentado comigo nessa bancada de Talkland hoje. Tem uma equipe, tem uma galera aqui para falar de tradições gaúchas, para falar de música boa, para falar de gaita. E eu vou pedir que essa galera se apresente agora. Vamos lá! Tenho aqui o Gabriel, tenho aqui o Diego e tenho aqui o Luizinho, né, Luizinho? É! Luizinho, me conta, você é, assim, como é que a gente chama? Gaiteiro. É gaiteiro ou professor? É gaiteiro. Gaiteiro. Você é gaiteiro há quanto tempo, Luizinho? Dois anos que é gaiteiro? É! E você estuda em que escola? No colégio de Incomar. No colégio de Incomar, está em que ano? Quarto ano B. Quarto ano B. Então, ó, uma das pessoas que está na nossa bancada hoje é o Luizinho. Seja bem-vindo, tá, Luizinho? Porque a gente quer te ouvir tocar, beleza? Então, fechou. Vai lá, Gabriel, conta para a galera. Primeiro, ó, é um prazer receber vocês aqui, tá? É uma honra. Já ensaiamos algumas vezes esse encontro, desde a Semana Farrofilha, mas agora deu certo, né? Não é a primeira vez que nós estamos aqui, para a finalidade de gravar. Só para eu contar para a galera, gente, da última vez, acabou a luz, quando a gente ia começar a gravar o nosso pódio, né? Mas agora dá tudo certo. Por enquanto, tempo bom, né? É, não temos a previsão de que caia a luz novamente. Eu acho que hoje vai dar certo. Gabriel, conta para a galera, então, hoje um pouquinho da tua história, da tua trajetória, tanto com tradições gaúchas, quanto com a gaita, né? É, que é o que a gente vai mostrar um pouquinho para o pessoal hoje. Vamos lá. O meu nome é Gabriel Garcia, eu cresci aqui na cidade de Toledo, sempre morei aqui, com muita felicidade, inclusive, essa semana eu comentei com alguns colegas meus, por ocasião de uma viagem que nós fizemos, que eu não tenho pretensão alguma de sair de Toledo, a não ser que aconteça algo extraordinário que me faça trocar de pensamento. Mas essa cidade aqui, além de ser acolhedora, para quem vem de fora, é maravilhosa para os seus nativos, né? Verdade. Eu, a minha trajetória na música começou bem cedo, por volta dos 9, 10 anos, em decorrência de um pensamento maluco do meu avô, que encafifou que queria que eu tocasse gaita. Mas ele tocava gaita? Negativo. Caramba! Negativo. Ninguém na minha família ali tem essa... Foi do nada, então. Exatamente, foi do nada. Único e exclusivamente porque ele tinha vontade de tocar quando era mais novo. Gostava muito de baile, era na época de jovem e pensou, por que não fazer um gaiteiro, né? E eu topei essa... Foi ele que começou a fábrica de gaiteiros, então? Foi ele, foi ele. O grande topinho foi ele. E aí ele me fez a seguinte proposta. Se você quiser aprender, eu compro um instrumento para você e você procura um professor e vai aprender. E eu aceitei de início até um pouco mais para fazer a vontade dele, porque ele estava me dando uma oportunidade. Era uma oportunidade muito boa. Só que como eu não tinha ninguém na família que fizesse isso, eu não tinha nenhum espelho. Ah, eu quero tocar gaite igual o meu pai, igual o meu avô, igual o meu tio. Não tinha ninguém, eu sequer participava do CTG. Não tinha nenhum contato. Então realmente foi um tiro no escuro. Fechei o olho e fiz o disparo. E achei o professor. E a grande... Acho que o grande momento foi quando eu vi que deu certo. A primeira musiquinha ali eu finalizei. E eu falei, caramba, é legal mesmo. E eu comecei aí porque eu quis. Porque eu tive vontade. De início, eu acho, sem dar vontade. O seu resultado foi o principal fator de motivação. Exatamente, exatamente. Melhor esclarecimento não existe. Sim. E daí depois de lá, você tomou gosto pela coisa, foi evoluindo nas aulas, né? E hoje você é professor, né, Gabriel? As coisas vão acontecendo, vão se desenrolando. E quando a gente vê, a gente chega num patamar que sequer imaginou estar, né? Principalmente pelo fato de hoje estar dando aula. Mas eu sequer imaginei isso, nunca, nem passou pela minha cabeça. Tanto como a gente vai ver daqui a pouquinho. Dar aula também foi algo que surgiu do nada. Eu não tinha essa pretensão. Foi uma oportunidade que o destino jogou no meu colo. Olha só. Que show. Então, ó, seja bem-vindo ao TalkLand. Muito obrigado. E agora nós temos aqui um representante legítimo do Rio Grande do Sul, né, Diego? Um gaúcho nato. Um gaúcho nato. Muito obrigado, Ana, pelo convite, por satisfação. Para nós lá do CTG Chama Crioula. Junto com esses dois artistas, que nem eu digo, são grandes artistas. Porque a música é uma arte ímpar. E dessa vez deu certo. Satisfação estar aqui junto contigo. Muito obrigado pelo convite. Que show. E me conte, como é que chegaste a essas terras? Cheguei a essas terras paranaenses em 2015, em Guarapuava. A história é um pouco longa, mas eu vou encurtar. Eu faço isso da vida desde os 16 anos. Sou instrutor de danças tradicionais. Desde os 16 anos? Desde os 16 anos. Então você se criou no CTG. Me criei no CTG desde os 10. Olha. E aí com 16, numa brincadeira, tamanho de um amigo meu, que era professor numa escola. Um dia ela me convidou para passar uma dancinha para os aluninhos dela, do pré. Que iam fazer uma apresentação na festa junina. E dali se formou um grupo na escola, dois. E dali eu passei a dar aula no CTG, que eu dançava. E dali eu passei a dar aula em cinco, seis, sete. Faço isso da vida até hoje. Hoje tenho 43. Olha só. E aí em 2015, a convite de um amigo meu, que trabalhava em Pato Branco. O pessoal do CTG Chaleira Preta, em Guarapuava, me convidou. Eu já fui avaliador, né? Eu fui jurado aqui do FEPART e do ENART, que são festivais de danças tradicionais. E aí eu parei de avaliar para voltar a dar aula. Porque eu fiquei um período de dois anos sem dar aula. Só? Só avaliando, só sendo jurado. Porque nós viajávamos muito lá no Rio Grande do Sul e vínhamos para cá. E aí, em 2015, esse amigo meu teve o convite. Na verdade, foi ele que teve o convite. Como ele já estava trabalhando, ele me indicou. E aí deu tudo certo. E vim para o Paraná. Lá em 2015, fiquei 15, 16 em Guarapuava. Depois fiquei 17, 18, 19 em União da Vitória. Olha só. E aí com a pandemia, né? Tudo infelizmente foi parando. Eu voltei para o Rio Grande do Sul. Lá para São Lourenço do Sul, onde eu morava. E aí no final de 2020, o Vanderlei Hermes, que é o patrão do Chama Criou. Sim. Através de um casal amigo meu daqui, da Dona Yara e do seu Osvaldo. A Dona Yara é do Rotary, é presidente da AMO. Sim, sim. A Dona Yara me indicou. E aí, numa semana, duas semanas de negociação com o patrão, de conversa, de namoro com esse patrão. Comerciar. Ele me fez o convite e no dia 16 de fevereiro de 2021, eu vim à Toledo. Aí vim para ficar. Então você hoje, você trabalha com todas as turmas do CTG, desde os pequenininhos, não sei se tem um nome específico. Pré-mirim. Desde o pré-mirim até a veterano. Veterano. É veterano. Caramba. Temos cinco grupos por enquanto lá. Ano que vem vamos remontar um enverado adulto, porque isso é por idade, né? Então, agorizada tipo o Luizinho, por exemplo, que faz 14 dentro do ano, eles já são considerados juvenil. Então eles têm que sair da mirim. Então é quase que nem o futebol, que a gente vai colocando e vão passando de categorias. Mas lá hoje a gente tem pré-mirim, mirim-bem-mirim-á, juvenil e veterano. Ano que vem terá uma invernada adulta, se Deus quiser. Olha só. E essa galera vai, participa de ensaios, então, semanais, e depois faz as viagens de competição, representando o CTG nas mais diversas cidades do Paraná. E do Brasil, né? Isso, verdade. Ó, caiu isso aqui por algum sinal. Tô sentindo que é melhor cair vazio do que cheio, né? Então não derrubo mais agora. Então a gente faz o chimarrão. E eu acho que a gente merece, vocês não concordam comigo, galera, de aprender como um gaúcho raiz aqui, como prepara um chimarrão de verdade. Vamos embora? Se faria isso pra gente, Diego? Vamos contar pra galera. Então, gente, fiquem atentos às técnicas aí, porque é muito complexo. Não, não é muito, não é muito. Existem pessoas que fazem de outra maneira. Aqui no Paraná, quando eu cheguei, eu aprendi muita coisa. Aqui no Rio Grande do Sul, a gente não sabia muitas palavras, muitas coisas diferentes. Tipo, vina. Primeira vez que eu cheguei em Guarapuava, fui numa padaria, a moça disse assim, tu quer esse enroladinho de vina? E eu fiquei pensando, o que é vina? Que tal? Fiquei quieto. E ela assim... Nossa senhora divina. Moça, o que é vina? É salsicha. Ah, tá, então eu vou querer. Eu quero. Então aqui eu vi que o pessoal... Tem algumas pessoas mais antigas que fazem com água, tapam todo de erva. Depois faz a entrada da água aqui atrás. Eu faço da maneira raiz, que a gente falou. Que é o tradicional, que é meia cuia com a mão. Com a mão? Com a mão, com a mão. Nem precisa. Só se tu quer que eu use aqui, por sinal. Vamos com a mão. Vira direto o nosso ali, ó. A gente vai aqui, ó. Até onde coloca a erva na... É, isso aí que eu ia dizer. Vamos ver se eu acerto, porque assim, ó. Tem que acertar o tamanho da cuia pra dar certo, né? Então, ó. A gente botou um pouquinho acima desse... Da entrada aqui, da boca, né? Aham. Tá dando pra ver e pegar. Tá? Tá. E aí vamos fazer assim, ó. Se tu quiser deixar o teu enfeite de frente pra quem vai tomar, a gente faz isso, ó. Tomara que eu não suje aqui a tua mesa. Se sujar também não tem problema, a gente dá uma... Dá pra usar esse... Sim. Esse material aqui plástico, né? Esse aqui é muito Nutella, não é? Não, não. Isso aí não. Tá. A gente, assim, ó. Vamos apertar o mate com a mão, né? Aham. Então, a gente deixa aqui, ó. Ficou meio, ó. Aham. Vamos dar uma... Uma ajeitadinha. É, ó. Pra passar. Então, ele já ficou acomodadinho, ó. Ficou. Uhum. O correto, dizem que é água fria pra não queimar a erva. Ah. Mas se a água não tá tão quente, a gente vai direto aqui, ó. Tá? É. O correto mesmo que os... Primeiro com água fria. Com água fria. Aí o primeiro sai meio amargo, assim, mas... Tá. Se não tem água fria aqui, nós vamos pra quente, ó. Tá. Fechou aqui, pra água não passar pra cima da erva, né? Uhum. E tá feita já. Já vamos colocar a bomba, né? Olha aí, aqui a sujeira que eu fiz aí, Gabriel. Pode dar uma batida pra lá, assim, ó. Ó. Tapamos a boca da bomba pra não entupir. Aham. E vamos ver se não entupiu, né? Agora é a hora da verdade. Gente, moleza. Mamão com açúcar. Tenta agora na sua casa e coloca nos comentários. Pra ver se deu certo, né? Vai dar certo. Vai dar certo. Vai dar certo? Eu também acho que dá certo. É bem fácil. Lá em casa, a gente tem feito assim, ó. Coloca um pouquinho de erva embaixo. Isso. Aí coloca a água. Aí tapa com a erva em cima. Isso aí. Enfim. Cada um tem a sua técnica, né? Essa aí que eu falei, que eu aprendi aqui. Mas lá na minha infância, é esse chimarrão aí. Assim que meus pais fazem até hoje também. E lá em casa, o dia não começa enquanto não tem chimarrão. É verdade. Então, eu sou nascida no Paraná. O Fernando também. Mas as tradições vêm aí, né? Colocar a cuia, né? Ah, não. Se não rompou, não deu certo, né, Gabriel? Isso é verdade. Ah, Gabriel. Esse chimarrão foi um pedido do Gabriel nesse podcast. Eu só? Tem que ter, né? Tem que ter. Então, a próxima pode ser dele. E uma coisa que eu acho muito, assim, característica, muito peculiar, é que todo gaúcho leva o Rio Grande inteiro com ele pra onde quer que ele vá. Vocês concordam comigo? Verdade. Concordo. Gente, eu já morei em Cuiabá, no Mato Grosso, e lá tinha CTG, e tinha gaúchada. Parece que tá no Rio Grande do Sul. Isso é muito bonito. Aqui é assim. Aqui em Toledo também, né? Aqui no Paraná. Desde o time de futebol, né? Então, se vem do Rio Grande do Sul, ou tem que ser gramista, ou tem que ser... Colorado. E tu, me conta. Eu sou Colorado. Colorado? Colorado, né? Mas isso é verdade. Aqui no Paraná, logo que eu vim a primeira vez avaliar, foi em Cascavel ali. Sim. E a gente vem com uma equipe de cinco, seis pessoas a cada evento. E a primeira vez que a gente assistiu, que eu particularmente assisti, os grupos começaram a entrar pra fazer as suas apresentações e daqui a pouco a gente não via a bandeira do Paraná. A gente não via as cores do Paraná. Claro, eu estava representando uma cultura gaúcha, as danças tradicionais, toda uma história, mas tu tá em outro estado. É. Tu tá em outro lugar que tu acha que não tem. Antigamente, eu achava assim, ó, como é que vai ter CDG fora do Rio Grande do Sul quando a gente é criança e é jovem? Sim. E aí, nós comentamos, gente, assim, cara, eles cultuam a tradição gaúcha nesse nosso trabalho mais do que nós. É mesmo? Mais do que nós. Olha só. É muito mais. É, eu fico perplexa quando tem as Semanas Farroupilhas aqui em Toledo, né? A estrutura que é montada nesse lago, assim, a organização das apresentações, eu fico boquiaberta. Só que eu não fazia ideia de que talvez aqui seja mais organizado do que no Rio Grande. Ah, às vezes sim, às vezes sim. O Mato Grosso é um estado muito forte também. Aham. É impressionante o que o Paraná e o Mato Grosso fazem, às vezes até a mais que o Rio Grande do Sul fazem. Por que vocês acham que isso acontece? Eu acho que acontece assim, ó. A minha opinião particular, né? Não vou julgar. Mas, assim, eu acho que, claro, por ter aquilo ali, que nem aquele velho ditado, né? Parece que tá ali na mão, é simples e é fácil, né? A gente só dá valor quando não tá próximo a gente. Aham. Então, eu acho que no Rio Grande do Sul foi, daquilo ser uma coisa normal, muita gente tradicionalista foi deixando de acreditar, foi deixando de fazer. As pessoas no Rio Grande do Sul reclamam muito do MTG com as suas regras e normas. O que é MTG? O MTG é o movimento tradicionalista gaúcho. É, vamos dizer assim, o núcleo dos CTGs. Todos os CTGs são sócios desse MTG. Entendi. Pagam uma anuidade, né? É a nossa FIFA. É. Isso aí. Ficou didático. Ficou didático. É a FIFA. Então, o MTG, que é o movimento tradicionalista gaúcho, engloba todos os CTGs. E eu acho que, por muitas regras, algumas pessoas não entendem isso, não estão dentro de uma entidade tradicionalista. Então, assim, ó, é diferente a pessoa que quer usar só bombaixo no dia a dia, quer usar a camisa Golapolo, sem o lenço. Normal, tranquilo, tudo muito bem, tudo certo, usar uma alpargata. No momento que a gente está representando, o Gabriel está tocando um concurso de gaita. Eu estou representando com dança tradicional o meu grupo. Eu tenho que estar devidamente piochado na regra que eles pedem. E as pessoas no Rio Grande do Sul começaram a bater muito de frente nisso. Então, eu acho que daqui a pouco foi deixando, o pessoal foi deixando um pouco de lado. Ou foi ficando difícil. E quem estava fora continuou seguindo essa normativa sugerida pela organização. Legal. Vai ficando difícil também, porque... E será que tem a ver também com a questão de saudade? Tipo assim, ah, eu sou do Rio Grande, nasci no Rio Grande, estou no Mato Grosso agora. Mas tenho tanta saudade do Rio Grande que quero carregar o churrasco comigo, o chimarrão comigo, as tradições comigo. Será que faz sentido isso? Pode fazer. Pode fazer sentido, até porque, assim, é muito engraçado. A gente chega e as pessoas, assim, ó, é que nem nós brincamos aqui, né? Antes de começar. Acham que só porque tu é gaúcho, tu tem que saber tudo que tem que, que acontece lá. Eu sou uma pessoa que montei muito poucas vezes a cavalo, né? A gente sabe em cílias e coisas, só que o montar a cavalo não faz parte da minha vida. Claro. Então, logo que eu cheguei no CTG, o pessoal dizia assim, ó, não, tu vai fazer o churrasco. Porque só porque eu sou do Rio Grande do Sul, eu tenho que fazer o churrasco, vocês devem fazer o churrasco melhor do que eu, por ter muito mais costume de fazer do que eu. Então, mas eu acho que é isso aí, sim, bate a saudade. As pessoas têm essa visão, porque tu é gaúcho, tu tem que saber andar a cavalo, tem que saber fazer churrasco, né? Como aquela coisa lá dos primórdios, né? Da colonização. Eu tive um aluno em Guarapuava que um dia me perguntou assim, ó, professor, lá no Rio Grande do Sul, como é que as pessoas andam? E eu assim, ó, eu ando que nem aqui em Guarapuava, calça jeans, camiseta. Aí ele me olhou. É? Assim, por quê? Não, eu achei que as pessoas do Rio Grande do Sul andavam piochadas na rua. Sim, vamos para a saudade de piochar. Ele achou que todo mundo estava piochado. Aí, por ele estar fora do Rio Grande do Sul, eu morava em Guarapuava, e Guarapuava tinha gaúchos. E eu era o professor, eu era um gaúcho. Um dia ele me perguntou. E aí o professor me diz uma coisa, assim, fala, e lá no Rio Grande do Sul tem muito gaúcho? Porque a visão que ele tinha, o quê? Em Guarapuava tem muito gaúcho, Toledo tem muito gaúcho. Nos outros lugares, eu assim, tem, todos. Tem, todos. Oh, meu Deus do céu. Então é a visão. Claro, e vocês sabem, é muito característico, né? São acessórios específicos que se usam. E vocês sabem a origem de algumas coisas, assim? Por exemplo, qual é a origem do chimarrão? A origem do chim... Não sei se eu estou falando, falando, falando daqui a pouco, o Gabriel também quer falar, o Luizinho. Meu negócio é gai. Mas o meu é dança, você tem que me auxiliar. A origem do chimarrão é dos índios, né? A erva é dos índios. Antigamente se dizia que a erva até fazia mal. Os povos jesuítas das missões, ali, dos sete povos das missões, que se chama, né? Sim. Eles até uma época retiraram a erva mate, porque diziam que era coisa do capeta, entre aspas. Mas pela função. Que era alucinógeno. Por quê? A gente fica meio agitado só, né, Gabriel? Porque ela fica, ela nos deixa mesmo, né? Que nem nós comentamos. Só que antigamente eles, né? Eram três tribos e agora são incas, charruas e a terceira, desculpa que eu vou me esquecer. Mas eles eram os que tinham a erva mate. Aham. Eram os detentores da erva mate, da planta. Sim. E aí o que que acontecia? Por que que os jesuítas diziam isso? Porque quando terminava, eles ficavam numa agitação por terra, numa euforia, que eles começaram a dizer que isso fazia mal, que era coisa do demônio, porque eles se agitavam. Por quê? Porque ficaram com o costume do chimarrão. Então quando não tinha, eles ficavam alvoroçados de não ter aquela erva. Tipo uma abstinência. É, uma abstinência do mate. Gente, ó, pra quem tá assistindo esse podcast e nunca tomou chimarrão, chimarrão é como se fosse um chá forte e a folha tem bastante cafeína. Então você acaba tendo a, você fica um pouco mais acelerado do que normal, como se estivesse tomando café. É essa a sensação, né? Só que como é muito fácil tomar chimarrão, é muito fácil de tomar uma térmica cheia d'água com a erva do chimarrão, né? E tem até alguns médicos hoje em dia pedindo que a gente diminua o consumo, porque pode dar um pouco de taquicardia, né? E uma série de efeitos, assim. Mas só realmente quem tá com algum tipo de acometimento. Se não, manda abraço no chimarrão aí que é uma benção, né? É uma delícia. E é uma tradição gostosa, como eu tava comentando com vocês, né? Lá em casa, toca o despertador, eu vou arrumar as crianças pra escola e o Fernando vai fazer o chimarrão. É uma coisa assim que faz parte já da dinâmica. É um ritual, né? Tem pessoas que acordam mais pra campanha do Rio Grande do Sul, a campanha a gente fala os lugares que tem mais campo, criação de gado, cavalo, essas coisas. Na campanha as pessoas acordam às 5h30 da manhã só para tomar o chimarrão. Olha só. Que parece que se tomar às 9h não é o mesmo gosto que tomar às 5h30 da manhã. Só que acordar na campanha, aquele frio lá no Rio Grande, menos 2, menos 3... É pede, né? Pede o chimarrãozinho aí, põe o seu poncho lá e às 5h30 da manhã tá todo mundo mateando. Combina, né? Combina. Combina, né? Então chimarrão é uma tradição extremamente gaúcha, mas tem outras também, né? Tem o tal do charque. Tem o charque. Por que o povo inventou esse negócio de charque? O charque, o charque muito antigamente... Você vai tomar mais, Diego? Vou tomar mais um. Eu não podia, né? Eu falei que eu não podia, que a minha médica proibiu, mas... Mas vamos devagarzinho. O charque antigamente era trazido pelos... Pelos... Os grandes fazendeiros, né? Aham. Então o charque é uma carne de sol, né? De sal. Muito salgada, muito sal. Então na charque... Hoje em dia em Pelotas existem três charqueadas ainda originais da época. Caramba! Até aquela minissérie A Casa de Sete Mulheres, antigamente que passou. Não me lembro o ano. Então foram gravadas lá em Pelotas nas casas originais, onde eram os charqueadores que chamam... Por isso se chama charqueadas. Mas o que é uma charqueada? Uma charqueada é uma fazenda, entre aspas, que tinha o cultivo do charque, né? Que é... Vamos falar no curto e grosso, assim. É uma espécie de iguaria, né? Tá. Ela... Não sei se a gente pode dizer que ela se compara com a carne, porque ela é muito salgada. Pra fazer um arroz de charque hoje, tu tem que lavar esse charque, tu não precisa usar sal. Tem que dar uma cozinhada nele antes, porque é muito salgado. Mas então é uma carne conservada no sal. Isso. Ela já tem por si essa salubridade. Você sabe como é que coloca o sal? Não, ela já é assim. O charque já é típico assim. A essência dela. A essência dela é assim. Mas pra produzir o charque, eu digo, é um pedaço de carne com muito sal. Com muito sal também. E pra usar isso depois, dessalga. E aí o que que acontecia? As charqueadas tinham os escravos, né? Que eles faziam esse cuidado. Então eram varais de tronco e como se fossem vários pedaços de charque nos varais. Parecia um varal de roupa, mas era charque e aquilo no sol secava, porque ele tem que ser seco. Sim. Fica duro. Fica duro. Um pouco duro. Então, por isso se chamava charqueadas, que eram os senhores feudais lá, que eram os donos do charque. E na época eram as pessoas mais ricas, que o charque era o... Uma iguaria. A iguaria mais cara, as pessoas mais ricas eram os donos do charque. E aí podia se transportar esse charque também, em viagem. Sim, vendia. E não estragava isso. Se diz antigamente, a gente não estava nascido, se diz antigamente que existiam tropeiros e pessoas que viajavam a cavalo, levavam comitivas, ou então o pessoal vendia gado e aquele gado era entregue uma semana depois, porque eles levavam pela estrada, que eles salgavam o charque embaixo do pelego com o suor do cavalo. Ave Maria! Essa é uma lenda que o Rio Grande do Sul tem, que era salgado com o suor do cavalo. Ah, pelo amor de Deus. Aí se diz que era, por isso que era muito salgado, mas não é, não é isso, até porque não faria bem. Caramba! Mas o charque ia junto e durava muito tempo. Aham! Por isso que era o típico da época, era uma coisa muito cara, as pessoas que tinham o domínio do charque eram pessoas muito, muito ricas na época. Então, coisas que são muito características, chimarrão, charque e dança, né? Vamos combinar? Ah, quando a gente ouve falar de Rio Grande do Sul, já vem algumas batidas específicas, instrumentos específicos que estão relacionados com dança, né? Como é que chegou a dança lá no Rio Grande? Vocês sabem qual é a origem da tradição desse tipo específico de música e dança do Rio Grande? O meu nobre quer responder? O professor de dança aqui, não sou eu. Tá. Depois tu fala da música, então. Porque qual que é o meu medo? Falar alguma coisa errada do lado do professor. Ah, entendi. Levar aqui uma pataça. Entendeu? Não somos conhecedores de toda razão. As danças tradicionais, há muito, muito tempo atrás, foram danças pesquisadas por duas pessoas. Antigamente, né? Quando se criou o Grupo dos Oito, o que que é o Grupo dos Oito? Eram oito pessoas que fundaram o primeiro Centro de Tradições Gaúchas. Na verdade, eles fundaram um departamento que se chama DTG, Departamento de Tradição Gaúcha, no Colégio Júlio de Castilhos, em Porto Alegre, pra manter essa tradição. É como se fosse assim, pra gente registrar o que era a tradição. Vamos mostrar isso, vamos criar alguma coisa pra ficar nos anais da história, que estão aí até hoje. Que nem o Luizinho tá aí até hoje dançando, dança tradicional, dançando no CTG. E aí, Paixão Cortes e Barbosa Lessa foram as principais pessoas, né? Eles criaram esse grupo e os dois, por si, saíram a fazer essas pesquisas. Então, viajavam por colônias que a gente chama no Rio Grande do Sul afora, por cidades afora, pesquisando a dança do Pezinho, a dança do Maçanico, procurando relatos de pessoas que conheciam pra mostrar pra eles, ensinar pra eles, pra eles terem, criarem, registrarem um manual de danças tradicionais. Hoje existe um manual de danças tradicionais, é a quinta edição, porque eles fizeram o primeiro livro. Ah, deixa eu entender então. Essa dança, por exemplo, a dança do Pezinho, é a mesma coreografia a vida inteira. A vida inteira? Ela é catalogada, né? Ela é catalogada a vida inteira. Ah, eu achei que cada CTG podia fazer a sua dança. Existem regras específicas que ditam, por exemplo, dança do Pezinho, X batidas a 45 graus do peão. Mentira! X batidas... Tantos números de passo pra dar a volta. Passos de polco. A altura do mão dada. Passos de rancheira, de... Caraca, é muito sistemático. É uma parte... É técnico. É muito técnico. Que, inclusive, o Diego avaliou. Sim. Que é justamente nesse contexto que saem os campeões. Quem é que consegue fazer mais perfeito, de acordo com a regra. Exatamente. Existem quesitos. Então, assim, todas as danças tradicionais que hoje estão em 24, 25, né? Danças tradicionais gaústicas, a gente chama, porque aqui no Paraná a gente ainda usa as danças campeiras, né? Que é outro estilo. Mas foi englobado dentro. Elas têm... Isso aí, foi uma pesquisa. E a dança do Maçanico não muda mais há 50 anos atrás, entendeu? Então, existe uma... Eles fizeram essa pesquisa. Colocaram isso em registros. O que o MTG fez depois no Rio Grande do Sul? Reescreveu o Manual de Danças. Para acomodar algumas coisas com a modernidade de hoje, né? Pra não deixar tão engessado, que nem a gente falava. Porque antigamente não sorriam. Ah, não podia. Era todo mundo muito rígido, muito grosso. A mulher entrou no movimento tradicionalista depois de muito tempo. Era só homens. Sério? Sério, era só homens. A dança era só para os homens também? Era só para os homens. Tropeiros com o Chula, Chico do Purrete, dança com os facões, né? Só os homens. Porque os tropeiros faziam mula, cavalo. Então, a mulher não participava disso. Sim. Quando eles criaram lá, começaram depois a introduzir. Aí a mulher começou a entrar no meio tradicionalista. Aí começou os bales de candeeiros, fandangos com gaita, violão e pandeiro. Aí, no registro dessas danças, já se incluía a prenda. Para dançarem de par, porque as danças todas eram feitas de par. E aí entrou, inclusive, colocaram a sanfona na história. Sim, aí entrou a acordeona, entrou a gaita. Ah, entrou a gaita na história. E, Gabriel, tem também alguma normativa escrita para ensinar a tocar a gaita ou não? Esse é um conhecimento que vai passando de acordo com... De pessoa para pessoa, de mestre para aluno? Como é que é? Diferente da dança tradicional gaúcha, que possui normativas para instrução, a música já entra num campo subjetivo. Claro, agora eu digo a música num sentido amplo. Sim. A música como um todo. Se nós formos falar da música que é executada para o fim da dança tradicional, ela possui, sim, as normativas dela. Sim. Tanto que, nessas grandes competições, existe um jurado que a única finalidade dele é avaliar o musical que está tocando a dança do Maçanico, a dança do Pezinho, que ela é descrita igualmente... Paltada. Isso. Sim. Igualmente pelo Paixão Cortes e pelo Barbosa Lessa. Agora, num contexto de baile, num contexto de shows, não, não há nada... Mais livre. Isso, é livre. Claro que daí a gente trabalha com as regras de campos harmônicos, as regras de escalas, mas isso é algo inerente ao estudo da música, né? É igual você dançar uma vaneira, dois pra cá, dois pra lá. É dois pra cá, dois pra lá. Mas se eu quiser fazer dois pra cá, dois pra lá, dois pra cá, dois pra lá e girar, tem o mesmo valor que se eu fizer dois pra cá, dois pra lá e girar agora ou girar depois. Não tem problema. É algo livre, é algo subjetivo. E, Gabriel, qual é a música que você aprendeu na sanfona? Como é que chama? Depende. Depende muito. Depende da região. É regionalista. É regionalista. É regionalista. Aqui no sul, é o gaiteiro. Gaita. É gaiteiro, é a gaita. Ou acordeon, né? Isso, ou acordeon. Lá no nordeste, nas regiões do norte também, é o sanfoneiro. Ah, entendi. Mas é o mesmo instrumento? Sim, é o mesmo instrumento. É o mesmo instrumento. Eu até achei que a sanfona fosse um pouco menor. Não, existem, claro, diferenças, mas é como se fosse carro, né? Tá. Da mesma maneira que tem o Golzinho, que é um carro menorzinho, nós temos aí a BMW, que é um pouco mais banheirona, mas eles te levam no mesmo lugar. Sim, entendi. Tá, e qual foi a primeira música que você aprendeu a tocar na gaita? A primeira música que eu aprendi é uma música de gaita ponto, que o meu professor da época também dava aula de gaita ponto. E era uma música bem simplesinha, eu até passo sempre essa primeira música para os meus alunos, por ser muito fácil, né? E já facilita muito na nossa vida, né? Chama-se Barriga da Velha. Barriga da Velha? Barriga da Velha. Você já aprendeu essa, Luizinho? Barriga da Velha? É? O que vocês acham de tocar para nós, então, para conhecer a Barriga da Velha? Vamos lá, Luiz? Ah! Quem que começa, eu ou você? Pega o microfone e fale, homem. Quem é que vai começar, o prof ou você? Você. Ah, prof, vai lá. Então, tudo bem. Ei, será que o professor lembra dessa aí, Luizinho? Ah! Já há o tempo que aprendeu. Quando eu estava pegando essa música, o Luiz, eu acho que nem tinha nascido. Ah, possivelmente não. Quando que você nasceu, Luiz? 2013. Meu Deus do céu. Ah, não. Boa, boa. Gente, vocês vão ver uma movimentação aqui, ó, porque aqui tudo não é ao vivo. Ao vivo não, né? É gravado, mas as coisas vão acontecendo e vocês vão vendo o pessoal se movimentar aqui, porque agora eles vão pegar a gaita deles. Você toca a gaita também, prof? Não. Não? Não, sou do instrumento. Nunca aprendi, não... Cada um na sua arte. Cada um na sua arte. Cada um no seu quadrado, queria dizer. Cada um no seu quadrado. Então, claro. Acho muito bonito, acho interessantíssimo, porque é um instrumento que não é pra qualquer pessoa tocar, né? Ele é muito técnico, porque, bom, vocês vão assistir o que o Gabriel faz com a mão no teclado, ele faz diferente na baixaria. É verdade. Então, é muito... É extremamente complexo o movimento, né? É extremamente complexo e é dom. Isso é dom. É. O meu pai... Alguns instrumentos eu digo que é dom. O meu pai toca, né? Nunca fez aula e eu acho isso impressionante, porque quando eu vejo ele eu falo, não faz sentido um lado diferente do outro. Diferente do outro. Um lado é teclado, outro lado é botão, né? Então... E a gaita ponto, tá aqui o Gabriel que pode nos dizer. Caramba, mas é bonita, né? A gaita ponto abre num tom e fecha no outro, né? Então, ainda é um pouquinho mais complicado do que a gaita piano, né? Exato. Isso é uma gaita botão. Isso é uma gaita piano. Desculpa. Porque até parece de um piano, ó. A gaita ponto, os dois lados são botão. Ah, tá. Entendi. Então, ou é... Se fala ponto, porque o botão parece um ponto. Tá. Isso. Então, ou ela tem ponto de um lado e o teclado do outro, ou ponto e ponto. Ponto e ponto. Nunca teclado e teclado. Não. Ah. É importante perguntar, né? Sim, com certeza. Toda pergunta é lá. E aí registro. Tá aqui o dono do instrumento que pode dizer. Esse instrumento do Gabriel, faz som de violino? Ô, louco. Quantos registros? Quantos... Então, é a explicação que ele deu. Um instrumento desse porte que ele tem, é um dos melhores instrumentos que existe. Daqui a pouco pega um mais simples, que tem menos registros, e aí não tem tantos sons. Esse é a BMW. Essa aqui é uma gaita Paolo Soprani, que... Mas nós temos muito antes, o McLaren também. Não, tem muita gaita bonita, tem muita gaita boa. É um instrumento muito delicado. Mexendo esse instrumento aí, quem afina... São poucas pessoas que afinam um instrumento desse, né? Aqui em Toledo tem? Aqui em Toledo nós temos. Nós temos. Simbora? Vamos lá. Vamos lá. Qual que é a sugestão? Você... Toca a primeira música que você... Ou um trechinho dela. Vou fazer, então. Depois o Luizinho também toca. Você compara um shima? É? Gente, ele vai tomar um shima. Que coisa mais linda. Ele vai esquentar o couro pra tocar a gaita. Vai lá, meu anjo. Então, vamos lá. Pode formar um microfone também, assim. Pode formar um microfone também, assim. Essa música aqui, como eu mencionei, é uma música que foi utilizada tanto pra mim, da mesma maneira que eu utilizo pros meus alunos, que ela trabalha alguns aspectos bem importantes, né? Alguns fundamentos base pra gente iniciar o estudo no acordeão. E por outro lado, é bem importante que o aluno já saiba realizado pelo fato de tocar uma música. É algo assim que gera uma... Motivador, né? É motivador, ele gera uma satisfação pessoal. Vamos lá. Vamos lá. Tá relembrando ali, ó. Tá relembrando ali, ó. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Na verdade sempre foi, mas hoje a gente vê também os cantores que estão aí em ascensão, utilizam muito a sanfona, os batidões. O forró também lá para o Nordeste, na região Norte, nós temos as bandinhas do Sul também, não é nada incomum você escutar isso aqui. E também o diferencial do instrumento é essa capacidade de deixar o som um pouco mais grave, um pouco mais agudo. Fazer um som de violino, deixar o som um pouco mais aveludado. E aonde você ajusta isso no instrumento para mudar o tipo do som que ele faz? É aqui do lado. Chama-se registro. Vou explicar um pouquinho desse mecanismo, é bem simples de entender. Entenda, vou utilizar o meu celular aqui para facilitar. Para ilustrar. Cada tecla tem um, como que eu posso dizer, são quatro buraquinhos que representam uma tecla, um espaçamento. E dentro desses buraquinhos aqui, eu posso deixar o ar passar por dentro de quatro buraquinhos. Entendi. Esse é o som original dela. Tá. Se eu deixar passar só no primeiro, ele já vai ser diferente. Eu posso deixar passar no primeiro e no segundo, já vai mudar. Eu posso deixar no segundo e no quarto, ou no terceiro e no segundo, ou no primeiro e no quarto. Várias combinações diferentes. Então, tem diversas possibilidades. Tá. E cada mudança dessa, ele vai gerar um som diferente. Como é o caso aqui, se eu apertar aqui, eu vou deixar liberada toda a passagem do ar. Então, ela vai sair com o som original do instrumento. Se eu alterar aqui, ele já vai ser um pouquinho mais abafado. Aqui, ele já vai ser mais fino. Estou pegando sempre no mesmo lugar. Tá. Meu Deus. E qual que é a importância disso? Dependendo da música que você vai tocar, o contexto no qual ela está inserida, tem um peso muito grande você deixar a melodia mais abafada, ou com um tom mais agudo. Veja, se eu puxar um fundo da grota nesse registro aqui. Olha que coisa... Sem ninguém pedir. Do fundo da grota. Do fundo da grota. Eu nem perguntei ainda qual é a música que você mais pede pra você tocar. Então, vamos lá. Essa mesmo. Mas veja a diferença. Vou tocar com ela original. Tá. Só um trecho bem curtinho. Agora eu vou trocar. Não tem graça. Parece outra música, né? Tá morto. Tá morto, é verdade. Claro, cabe ao instrumentista ter o bom senso de saber aonde ele aplicar. Sim. Agora, claro, veja. Vou fazer três hipóteses aqui. Som original. Fazer uma valsa. Um trechinho curtinho. Primeira hipótese, som original. Agora eu vou abafar um pouquinho esse som. Vou deixar ele mais grave. Fazer a mesma coisa que eu fiz. A única mudança foi a troca do registro. Veja que diferença. Agora eu vou deixar ela um pouquinho mais estridente. Olha que bonito que vai ficar também. Já dá pra imaginar uma princesa dançando com o vestidão no castelo. Tô na Disney já aqui, ó. Show. Muito legal. São mudanças que, consideravelmente pequenas... E essa normativa tá na... Como é que a gente diz musicalmente isso quando você recebe a partitura? Isso. E essa especificação tá na partitura ou você de ouvido tem que saber o que tá rolando? No coleguinha pra imitar. Como eu falei antes, a música é subjetiva. Ela é extremamente subjetiva. Então, o que pra mim é bacana pode ser que não seja pra você. Claro, dentro de certos padrões, né? Então, uma música que tenha por característica ser mais aguda, cabe ao instrumentista ter o bom senso de tocar ela... De colocar no botão certo. Exatamente. Entendi. E também uma ressalva que nem todos os instrumentos têm essa possibilidade. Ah! Não são todos os instrumentos. Pode ser que tenha só o tradicional. Exatamente. Dois registros. Exatamente. A grande maioria dos instrumentos possui só dois registros, que é o master e o violino. Entendi. Que é o normal e o fininho dela. Que nem é esse que eu botei. É esse aqui, ó. Muito. Aham. Entendeu? Ó, eu acho que esse podcast tem que ter um espaço pra gente dançar também. Porque não é justo. A gente só ouvir a música e não poder dançar. Fica na vontade. Eu adoro dançar, gente. Já pensou em gravar um podcast ensinando? Ensinando. Umas tradicionais? Ah, ia ser legal, né? Tá louco. Ó, Gabriel. Vamos fazer assim, ó. Eu acho que a gente podia ir pegando a do Luizinho já também pra ele mostrar pra gente um pouco dos seus dons ali. Enquanto o Diego vai me contando algumas palavras que só existem no dicionário do Gauches. Do Gauches. Aham. Pode ser? Pode ser. Eu vou dar uma mão. Porque, embora ele seja um grande gaiteiro, ele é um pequenininho cidadão. É. Fazer força com essa gaiteira. Que dá uma forcinha pra ele. Vamos conversar, Diego, com o ba-che. O que é ba? O que é che? E quando é que as pessoas podem usar de forma correta isso? Não, o que acontece é o seguinte. O ba, né? Não vou dizer... É uma... Né? Que eu posso usar a palavra... É difícil explicar o ba, né? É difícil explicar o ba, que ele é uma... Ah, foge. É como se fosse... Não é uma preposição, não é. Não é essa a palavra que eu quero. Você tá querendo fazer... É tipo uma exclamação. Isso. Você quer falar... Porque o que acontece? É quase o histórico do instrumento. Porque tu pode chegar pra mim e dizer assim, ó... Tu soube que fechou aquela loja lá, que era tão bonita e quebrou e fechou? Eu vou dizer assim, ó... Bah? Com aquela exclamação de... Nossa, que triste. Não pode ser. Que triste. Ou tu pode dizer pra mim assim, ó... Tu viu que o Brasil foi campeão? Assim, bah! Então, dependendo da entonação... A entonação desse bah muda vários significados. Entendi. Então, vai do significado da surpresa, vai do significado da tristeza, da bah, né? Da interrogação... Dá pra usar pra tudo que é coisa, então. Pra tudo que é coisa, humano. Aham. Tudo se usa o bah. E o tchê é um dialeto, né? E tchê é se você usa um pouco, né? Ou não? Lá no Rio Grande do Sul, muito. Lá no Rio Grande do Sul, muito. Porque o tchê, na verdade, tem um histórico dele, né? Me foge dar toda a explicação científica pra ti, mas tem um porquê do tchê que vem de tchê, né? Tchê e Guevara, né? Então, tem toda uma explicação do tchê da Argentina, do Uruguai, até chegar no tchê. Sim. Né? E o tri? E o tri é o legal. É pra ficar, assim, mais legal ainda. Não é só legal, é trilegal. Não é só legal, é trilegal. Quando é três vezes legal, é trilegal. Isso é tri. Então, o tri é de muito bom. É uma coisa muito bonita, é muito bacana, muito legal. É trilegal, é tri bom. E usa muito o Capaz também, lá? O Capaz também. Capaz? Porque aqui usa muito o Capaz, né? No Paraná. Então, o Capaz. Capaz é o da... Eu da... Como é que se diz? Da dúvida, né? Aham. Não, fui lá ontem, a minha noite. Capaz? Capaz que foi lá. Capaz que foi lá nessa hora da noite. E eu acho que o Capaz também, de acordo com a entonação, no sentido, né? Sim. Capaz. Né? A pessoa diz assim, ó. Ah, comprei um carro que vale um milhão de reais. Capaz. Capaz mesmo. Então, o Capaz e o Bar são... Carinha um lado a lado. Das entonações, né? Essas palavras gauchescas. Dá pra usar em vários momentos e várias possibilidades. Então, tá. Profe, o que que tu acha que o Luizinho podia tocar pra nós? Deixa eu colocar o microfone dele. Isso, arruma pra ele. Em que lugar eu coloco primeiro? Por quê? Eu acho que você pode colocar... Ih, você vai segurar ele? Pode deixar aí. Eu seguro, só me diga em que lugar... Mas eu vou dar uma sugestão. Coloca ele em cima da mesa, virado um pouquinho mais... Isso, nessa direção. Isso, que aí a gente consegue pegar o teclado e a baixaria. Aí você, Luizinho... A baixaria? Isso, a baixaria, que é essa parte do lado ali. Os botões é o baixo. É uma baixaria organizada, tá? Luizinho, vai um pouquinho pra trás. Só um pouquinho. Aí. Agora você vira um pouquinho pra sua direita. 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 A direita desse lado aqui, ó. É. Essa direita. Essa direita, isso. Mais profe. É, acho que você pode... Um pouquinho mais. Um pouquinho mais pra... Isso, que daí o microfone... Perfeito. Agora tá legal. Olha, na minha opinião, de professor, do Luiz Henrique, eu acho que ele poderia fazer a música preferida dele, que é a Milonga para as Missões. Opa, essa aí é... E a Milonga para as Missões, né, Gabriel? É uma música muito... Deu significado forte. Deu significado forte no Rio Grande do Sul, a Milonga para as Missões, porque foi tocada, e ela é até hoje tocada nacionalmente e mundialmente pelo Renato Borghetti, que é um ícone e um símbolo de gaiteiros no Rio Grande do Sul. Se fala em gaiteiro no Rio Grande do Sul, se fala em Renato Borghetti. Eu conheço o Renato Borghetti. Aham. Então vamos lá, Luizinho. Vamos lá, Luizinho. Tá com o título. Longa para as Missões. Simbora, Margarita. E aí Amém. 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 Uau. Caramba. E só para esclarecer, Ana. Não foi nada combinado, não. Eu pedi na agulha mesmo. Estava pronta. Estava pronta. Parabéns, querido. Parabéns. Arrasou. Essa música é linda e você arrasou. Essa música é bonita. Muito, muito mesmo. Parabéns. Gabriel, como que as pessoas inventaram o negócio desse instrumento? Tem noção da origem desse instrumento? A gaita, ou acordeon, ou sanfona, tem uma origem de um instrumento chamado sheng, que veio lá da China. Caramba. Ele passou por diversas modificações. A estrutura originária não era nessa composição que nós temos hoje. mas da China. Ele foi para a Europa. Então, ali, ele foi para a Alemanha, foi para a Itália. E com a colonização do Brasil por intermédio desses povos que chegou ao Brasil aqui pela região sul. Repaginado lá da Europa. Exatamente. que veio com esses colonizadores e a partir daqui daí com as tropeleadas para a região sudeste para a região norte e até após ali o desbravamento da região nordeste por parte do pessoal aqui do sul acabou indo para lá e adquirindo daí as suas características regionais. Outro ritmo, né? Exatamente. Legal. E quanto tempo leva para aprender a tocar gaita? Aí você me fez lembrar de uma frase do Henry Ford. Se você acha que você pode ou se você não pode de qualquer forma você está certo. Porque quem faz isso é o aluno. Claro, nós temos algumas características que são inerentes ao aprendizado que é a idade do aluno. E qual que é a idade para dar o start? Não tem idade. Não tem idade? Claro. É preferível que comece mais novo. Aham. Mas essa historinha de ah, eu estou muito velho. Não cola. Não cola. Se você quer, você aprende. Simples assim. Claro. Nós vamos ter um pouco mais de dificuldades, né? Porque é igual dirigir. Tá. É muito diferente a pessoa que chega na autoescola sem saber dirigir do que a pessoa que já aprendeu com o pai já aprendeu com o avô. Sim. Chega cheio de vício. Pior. É pior se a pessoa tem uma sanfona em casa. Eu prefiro mil vezes pegar uma pessoa para ensinar que nunca teve contato algum com o instrumento porque é alguma que me chega falando ah, eu aprendi sozinho alguma coisa. Chega fazendo. Você tem que desensinar o errado para poder ensinar o errado. Eu tenho dois serviços. Eu preciso desensinar e depois ensinar. Então, o nosso trabalho tanto o meu quanto o professor quanto o do aluno vai ser dobrado. Sim. É muito mais difícil. Mas uma média aí de dois a três meses né, pegando ali alguns minutinhos por dia você já consegue ter um bom desempenho em uma primeira música. Tira uma musiquinha em dois, três meses. Sim, porque veja nós temos muitos conceitos que são genéricos. Então, você não está tendo dificuldade com essa música em específico. Você está tendo dificuldade em executar uma escala. Você está tendo dificuldade em fazer um arpejo em fazer uma inversão de acorde. Então, mas isso você vai usar em todas as músicas. Entendi. Pegando aquilo você tem a base que você aplica Exatamente. Nas outras músicas também. Perfeito, perfeito. Teve algum aluno que surpreendeu assim com a facilidade e rapidez? Sim. Tipo assim, meu Deus. Sim. Muitos alunos. É? Muitos alunos mesmo. Principalmente os mais novinhos. Aham. O Luiz é um deles. É? Sim. Tem uma facilidade em pegar que é surreal. Tive outro também, o Lorenzo que hoje ele já precisou parar de fazer a aulinha. Sim. Mas ele tem uma facilidade incrível. É absurdo. É absurdo de ver. É a ponto de... Sabe quando você perde a... Você tem que chamar o povo pra ver, né? Você perde o rebolado, como diz, né? Aham. Então, realmente, algumas pessoas possuem uma... E você já teve algum aluno que você teve que falar assim? Cara, vai tentar a flauta? Não, não, não. A esse ponto, não. Porque uma característica muito legal da galerinha que tá ali comigo é a persistência e a vontade. Sim. Eu já falo logo do início. Eu não me importo de ficar dois meses parado fazendo a mesma coisa. Sim. Desde que a pessoa esteja demonstrando que tá interessado. Eu não quero que você venha aqui porque o teu pai quer, porque a tua mãe quer, porque você acha que tem que vir, mas se você não tem vontade. Aham. Eu quero trabalhar com gente que tem vontade. Sim. Pra mim não é problema nenhum. Claro, é óbvio que eu tiro a saia, que eu dou uma brincada. Mas a minha finalidade é que o momento que as pessoas estão ali comigo aprendendo um instrumento é que seja um momento bom na semana deles. Sim. que eles estejam ali por puro prazer de aprender a música. Sim. Pra futuramente poder executar, talvez até de maneira profissional, quero que dali saiam professores, quero que dali saiam gaiteiros que vão tá tocando em bandas, que vão tá tocando em conjuntos gaúchos. Eu quero que saia. Eu não tenho problema nenhum de ver as pessoas alçando voos maiores que os meus. Muito pelo contrário, eu quero que isso aconteça. Fica cheio de orgulho. Quase mesmo. Sabe uma coisa que me chamou muito a atenção nas últimas vezes que eu assisti a apresentações de gaita? O número de meninas que você tem na tua fábrica de gaiteiros, Gabriel. E o que é esse movimento? É novo? Não é novo? Como é que tá essa inserção da meninada aí na gaita? Historicamente, o instrumento, o acordeon especificamente, tem o estereótipo de masculino idoso. É verdade. Masculino idoso. É verdade. Eu lembro do gaúcho da fronteira com o negócio desde a mão, né? Jamais. Você não via na prenda antigamente com uma sanfona. E com a, por que não dizer, com a globalização, né? A gente conseguir democratizar todas as, todas as músicas, todos os estilos. A gente conseguiu trazer o sertanejo primeiro pra aula jovem. O sertanejo, perdão, o instrumento, por intermédio do sertanejo aqui na região. É verdade. O Michel Telobi marcou muito na época. Eu ia mencionar agora, justamente nessa época da tradição ali, 2005, 2010. A gente não via antes ninguém no marco, né? Isso. Esse foi o grande estopim. Porque aí começaram a surgir, né? Maria Cecília Rodolfo, essa galerinha aí que veio trazendo pra ala jovem o instrumento do acordeon. e a partir disso, né? Agora que eu percebi, as meninas passaram a ter grande interesse, o que demonstra também a democratização, né? A igualdade de gênero nesse sentido, né? Sim. Por que não trazer as gurias pra tocar também? Sim. Mesmo sendo pesado, né? A gente dá conta de segurar as gurias. E digo mais, digo mais, aprendem muito melhor com os gurias. Pronto, falei. Pronto, falei. Ei, Luizinho. Ei, Luizinho. Mexeu com o brilho agora. Gabriel, tem alguma música que vocês dois poderiam tocar juntos? Claro. É? Escolha o meu, Luizinho. Como? Só sem microfone, vamos pôr na tua boca. Fala pra galera. Missioneiro. Missioneiro, você gosta dessa música? Sim. É? Então vamos lá, vamos ver se o Provo dá conta de estar acompanhando. Que ritmo que é o Missioneiro? Pensa. Pensa. Valeu, Luizinho. Valeu? É? Então vamos lá. Deixa eu colocar aqui. Gabriel me fala se tá certo aqui a posição do bichinho. Senta um pouquinho mais pra trás. Só um pouquinho. Retinho. Isso. Só puxa o fio, que joga o fio um pouco mais pra cima. Passa por trás da caneca. O quê? Se cair, cai com caneca e tudo daí. Positivo. Mas... Nossa, tu tem o quê aí na... Como é que chama? Não, é cinta. O quê? Na guaiaca. Na guaiaca. Com a daga. Caraca, deixa eu ver. É enfeite. Que bonito isso aqui. É o enfeite? É uma... Ah, mas tem fio, né? Sim. Dá pra descascar uma maçã. Mas se você observar bem, ela tem a história dos tropeiros aí desenhada, né? Isso. Nossa, é muito bonito. Tanto a proteção dela, quanto a própria daga. Aham. Poxa vida. Muito lindo. A gente tá virada. Ah, não. Acho que deu. Pode segurar aí. Tem muitos acessórios bonitos, né? Sim, sim. Como vocês encontram isso? Feiras? Ou em lojas específicas pra... Sim, é. Em loja específica ou mandando fazer direto o que alguém fabrica. Caramba, que legal. Porque às vezes em algumas lojas não tem indumentária de invernada artística. Isso aqui é um equipamento da invernada artística. É um acessório usado pra... Apesar de ser uma arma branca e as armas são proibidas, né? Sim. Até em coreografias não pode mais ser usado. Ah, é? Ela serve, no caso, que nem o Gabriel tava usando. Sim. Então, quem usa um pala, a daga serve pra segurar aquele pala, que é aquele atravessado. Então, a daga serve pra segurar aquele pala de cedo ou pala de lã. Mentira! Que é uma daga que segura pala. Que é uma dala que segura pala. Essa daga, em específico, era do meu bisavô. Mentira! Eu tô com mentira, né? Caramba! Paca! 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 Então, essa daga, em específico, ela tem muita história por trás dela. Muito legal! Muito linda! Vambora! Vamos tocar, então? Quero ver se o Gabriel vai dar conta de ti. Ah, não sei, hein? Ah! Ó, esquece que eu tô aqui. Vai e deixa... Deixa que ele te segue. Deixa que o prof segue. Vai lá! Não, não. Pode parar, pode parar, pode parar, pode parar, pode parar. Eu quero que você abra essa gaita com vontade. Com vontade, fazer barulho. Quero que você puxe essa gaita como se tu estivesse lá no palco do CTG. Eu acho que ele tava pensando, nossa, o microfone tá aqui na frente. Não tem problema. A edição é boa. Não se preocupe. Isso aí. Pode puxar sem dó. Vamos lá! Vamos lá! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Gente do céu, agora tu tocou com vontade e foi lindo demais, é emocionante. Eu acho que pai e mãe não aguentam, né? De emoção, é tão lindo, gente. Hoje eles conseguem se controlar, mas nas primeiras vezes... Tinha muito marmanjão ali que tá... Engolindo, choro. Muito lindo, é emocionante, é uma batida. Eu posso citar um dos nomes, inclusive o teu irmão é um deles. Boa, Henrique. Eu sei bem, eu sei bem. É, senhor Fernando. É, olha aí só, gente. Era pra ter mais gaiteiro aqui hoje, né? Era pra Henrique estar aqui com a gente hoje, meu afilhado. Mas ele tá meio doentinho hoje, fica pra próximo. Por quê? Porque com tudo bom assim, ó, vão pedir mais vezes no podcast. E deixa eu perguntar pra vocês, onde é que as pessoas encontram contato, conversam com vocês pra fazer aula de dança no CTG, pra fazer parte da fábrica de gaiteiros também com o Gabriel. Vamos passar o contato pra galera? Vamos lá. Diego, você pode falar do CTG e eu falo da fábrica. O CTG, o CTG chama Crioula, né? Ali atrás do quartel da polícia, né? Sim. Na Dona Ilha Barbosa 328, ali na esquina. Ali é o bairro Jardim Gisela, né? Tem Instagram? Tem Instagram. Aqui do Talk Lab vai no Instagram. Chama Crioula. Isso é verdade. A roda chama Crioula. Chama Crioula. Fechou. Estamos lá segunda-feira com o Pré Mirim, Mirim B e a veterana. Terça-feira Mirim Juvenil e assim vai todos os dias lá de segunda a sexta. Estamos lá a partir das 7h15 da noite. Estamos lá todos convidados, não precisa ter pilxa. Começa, a gente manda fazer igual lá aos grupos. Hoje estamos fazendo um curso de dança de salão aos domingos. Foi aberto faz umas três semanas atrás. Que legal. A formatura vai ser no Fandango dia 17 de dezembro, que fico com o convite pra ti aparecer. Obrigada. Eu adoro o CTG. O Fandango com grupos mateadores, que também é o encerramento do ano do CTG Chama Crioula. Então vai ter a apresentação de todos os grupos, mais a formatura do grupo de dança, que hoje está em torno dos 38, 39 casais. Caramba! Bastante gente foi aprender a dançar. Baneira, milonga, chote, alamé. Eu já fiz, eu sou formada no CTG. Eu fiz, acho que na época eram dois módulos. Tinha o básico e o avançado. Terminei até tango dançar na época. Hoje em dia, está feia a coisa. Precisamos de uma recepada. Estamos lá de segunda a sexta e com os eventos, apareçam, nos dei o privilégio da presença a todos vocês, amigos tradicionalistas e... Com certeza. É uma alegria. E aí, Gabriel, como é que eu faço pra tocar gaita contigo? Bom, no que diz respeito, carinhosamente apelidada de fábrica de gaiteiros, que nada mais é que um projetinho que acabou tomando proporções... Mas esse nome é lindo. Que eu realmente, menos meus sonhos mais grandiosos eu tinha imaginado, pode me chamar no Instagram, no meu próprio Instagram, arroba gaiteirogg, tem o i lá no meio, gaiteirogg, de Gabriel Garcia mesmo. Sim. E a gente pode trocar uma ideia ali, conversar e dar início às aulas, né? Ou de qualquer forma, pelo Instagram do CTG Chama Crioula também, pode entrar em contato por lá. Sem problema algum. Chega um tico, sem dificuldade. Chega um tico, sem problema algum, sem dificuldade alguma. E eu queria agradecer de coração a presença do Luizinho, do Gabriel, do Diego, por vocês terem parado a vida pra vir aqui conversar com a gente. É um prazer, é um prazer poder contar um pouco da nossa cultura, que eu digo que, em respeito a todos os estados, mas o Rio Grande do Sul tem uma cultura única, uma história única. Prazer pra gente, quando o Gabriel me disse que o convite veio, fiquei um pouco chateado daquele dia, falei, pô, perdemos a oportunidade de também participar de outras, vamos dizer se outras tribos, as pessoas que são adeptos aqui ao podcast. Então, quando ele me falou essa semana, fiquei feliz demais e vamos lá pra explicar o que que é um rabo quente, que é o rabo quente... Olha, tá teculento daí, né? Vamos explicar o que é um rabo quente, meu, da Ipera. Eu não sei... É um aparelho ligado na tomada, que tem a tomada numa ponta e uma resistência na outra. A gente coloca aquela resistência dentro da garrafa com água, liga aí na tomada e ele aquece a água direto dentro da garrafa. Esse é um rabo quente. Tá vendo? Pra gente, tem rabo quente por aí. Opa! Com certeza! Da gaveta lá na cozinha. Não, olha... Viemos explicar e, mais uma vez, obrigado. É que muita gente leva como ofensa, né? Claro! A gente só quer esquentar a água pro mate. Só. Qual que é o problema? Viemos explicar algumas coisas e conversar, que é o fundamental e satisfação enorme que a gente possa retornar mais vezes. Com certeza, será um prazer. Eu brinco, né, que eu me criei tomando chimarrão e dançando em cima do pé do meu pai, os monarcas. Então, eu acho que, pro pessoal da nossa região aqui, é uma cultura muito gostosa, né? Todo domingo, parar um pouco daquela loucura e descansar nesse ritmo de tradições gaúchas. É muito especial. E, com certeza, se vocês toparem, estaremos juntos novamente. E aí a gente tira essa mesa aqui e fizemos a aula de dança. Perfeito! Vamos fazer um fandango, eu trago mais uns 15 gaiteiros. Opa! E pra fechar, Gabriel, então, eu já dou tchau e termino o podcast com uma música especial. Você falou já que o que mais te pedem é o fandango, né? Mas, qual é que você mais gosta? Ah, isso é uma pergunta pesada. Ah, é? É uma pergunta muito pesada, porque tem vários ritmos, né? E cada ritmo tem o meu coração. Mas, uma em especial, que eu gosto muito, é um Tiamamé. Ah! É, argentino. Que é a Mercedita. Essa, todo mundo pede. Aham. Talvez até esteja um pouco batida, mas realmente eu gosto muito. É uma música muito linda, tem bastante história por trás dela. Aham. Então, toca um trechinho pra gente aí, pra terminar. Opa! Com cuidado. Mais ou menos assim. Opa! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Uau! E é nesse clima que a gente termina o Talkland de hoje. Prontinhos para o próximo episódio, né, galera? Nos vemos, então, na próxima semana. See ya! Bye, bye! Tchau! 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 Tchau!